Não conseguimos maiores informações ou detalhes sobre esse avistamento em juiz de fora, Minas Gerais, Brasil, em 4 de março de 2024. O que é que é aquele troço passeando ali? Olha lá que doido, quer esconder atrás da árvore. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto OVNIS novamente em Tijuana, México Outra vez aconteceu um novo avistamento de OVNIS aqui em Tijuana Isto foi ao começo do anoitecer de ontem, domingo, 11 de março de 2024 OVNIS aqui em Tijuana, México OVNIS aqui em Tijuana, México OVNIS aqui em Tijuana OVNIS aqui em Tijuana OVNIS aqui em Tijuana Uma estranha luz amarelada foi avistada por várias pessoas sobre um lago no Canadá No dia 8 de março de 2024 OVNIS aqui em Tijuana OVNIS aqui em Tijuana OVNIS aqui em Tijuana Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto